Seja muito bem-vindo ao Jornal do Rio. Você fica agora com as principais notícias do dia aqui no nosso estado. E a gente abre essa edição falando do caso Xana Garcia. A filha do Bicheiro Maninho foi intimada a depor sobre o atentado que sofreu na última semana em um shopping na zona oeste da cidade. A gente fala também do teleférico do Alemão, gente, que completa hoje três anos sem funcionário. O do Morro da Providência, que fica no centro, também está do mesmo jeito, gente, parado. E tem pavimento a Rio. A prefeitura vai investir 400 milhões de reais em obras de infraestrutura e conservação. E claro, a gente fala de futebol. Teve confusão na retirada de gratuidades para o segundo jogo do Flamengo na semifinal da Libertadores. E ó, tem apresentação de Alberto Valentino Botafogo. O Jornal do Rio volta em apenas 30 segundos e claro, eu estou te esperando. A gente abre o Jornal do Rio falando sobre o teleférico do Alemão, gente. Esse meio de transporte foi criado exatamente para facilitar a vida de quem mora ali no complexo, mas hoje ele está completando três anos sem funcionar. Ele foi criado em 2011 como parte do processo de pacificação do Alemão, implantado para oferecer comodidade a moradores e atrair turistas para as 15 comunidades que compõem o complexo. Custou aos cofres públicos 250 milhões de reais. Por falta de repasses a um fornecedor, o teleférico, que chegou a transportar até mil pessoas por hora, parou de operar em outubro de 2016. Fazendo muita falta mesmo para muita gente. Faz muita falta do morador sim. Poxa, ajuda bem essa gente. Todo mundo quer que volte. A volta do teleférico do Alemão está entre as metas de Wilson Witzel, que chegou a afirmar no início de seu mandato que o serviço seria retomado até o final deste ano. No mês passado, técnicos contratados pelo governo estiveram nas estações e realizaram uma inspeção. Mas até o momento, ainda não há previsão para a reabertura. Outro teleférico parado é do Morro da Providência, na região central da cidade. Ele foi inaugurado em 2014, mas dois anos depois, em 2016, logo após os Jogos Olímpicos, parou de operar. A atual prefeitura alegou que o transporte foi construído na antiga gestão e que agora, para voltar a funcionar, será necessário fazer uma nova licitação. Dona Jura mora na comunidade há mais de 50 anos. Quando o teleférico inaugurou, ela, que é cozinheira, levou seu bar para uma das estações. Dona Jura conta que, com o fim do serviço, a movimentação de turistas e clientes no restaurante diminuiu. O teleférico, para mim, não significa só o meu trabalho, também é um meio de transporte para o povo. Cosme é guia de turismo e sabe a falta que faz o serviço. Enquanto não volta a operar, as estações completamente abandonadas se deterioram a cada dia. Agora está parado, está enferrujando. Então, quanto mais demora para voltar esse teleférico, fica mais caro por conta da manutenção. E, claro, a gente foi atrás de respostas em nota. A Secretaria de Estado de Transportes informou que equipes técnicas e a empresa fabricante do sistema têm realizado vistorias ali na estação do teleférico do Alemão para verificar as condições operacionais do equipamento e os custos envolvidos nisso. E com a conclusão desse trabalho, será finalmente possível definir o cronograma de retomada dos serviços. A gente espera. E olha só, gente, a administração da Cobal, do Leblon e do Maitá, que é um grande centro gastronômico que ficam nesses bairros, pode sair das mãos da União. Ainda não se sabe quem irá assumir, mas os comerciantes já estão se unindo para negociar aí com a atual administradora. A história da Elenir dentro da Cobal do Maitá começou há 40 anos, junto com a abertura do local. Nós entramos como produtores, loja de plantas, mas temos ainda a loja de plantas, depois abriu, né, abri a pet, faço doação há 20 anos de gato, cachorro. A Cobal do Maitá foi inaugurada ainda na década de 70 como um mercado de produtores. Mas ao longo dos anos o local se desenvolveu e se transformou num espaço diversificado, que vai desde o hortifruti até os restaurantes do happy hour. E agora, tanto a do Maitá quanto a do Leblon estão no centro de uma discussão que deixou muita gente apreensiva. É que a União quer repassar a administração dos dois locais. Entre as opções estão a prefeitura, o governo do estado ou até mesmo a iniciativa privada. A Companhia Nacional de Abastecimento, ligada ao Ministério da Agricultura, afirma que o projeto original de ser um mercado de produtores não existe mais, já que boa parte das lojas é formada por restaurantes. Os representantes dos lojistas reclamam que os contratos atuais não devem ser renovados pelo governo federal e, por conta disso, diversas portas baixaram. 53 das 88 lojas estão sem atividade. No Leblon, o cenário se repete. Agora, os representantes dos centros comerciais tentam se reunir com a Conab para discutir as propostas. E a gente foi conversar com a prefeitura. Nela, em nota, informou que a proposta de revitalização, tanto dos prédios da Cobal, do Leblon, quanto a do Maitá, já foi apresentada à Companhia Nacional de Abastecimento, que é a administradora que fica lá em Brasília, e que a ideia é estabelecer um convênio para conseguir um parceiro, na iniciativa privada, interessado em fazer essas obras. A gente vai acompanhar. E olha só, um homem morreu após a moto aquática em que ele estava se chocar com uma lancha. O caso aconteceu no domingo na Barra da Tijuca, na zona oeste da cidade, e quem vai trazer todas as informações é o Marcos Sadoc. A Marinha abriu um inquérito para investigar as causas desse acidente. Ele pilotava um jet ski na Bela Marina, que fica na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro, quando bateu em uma lancha. A Marinha foi acionada, assim como o Corpo de Bombeiros. Ele chegou a ser atendido ali mesmo no local, mas não resistiu aos ferimentos. Com essa batida, a moto ficou completamente destruída e a lancha acabou afundando no local. A Capitania dos Portos disse que a responsabilidade de retirar essa embarcação lá da Bela Marina é do proprietário da lancha, que já foi notificado. A Capitania dos Portos também lembrou uma série de medidas que devem ser adotadas para que acidentes como este sejam evitados, como respeitar, inclusive, o limite de velocidade quando for no período noturno, respeitar o limite também das embarcações e, sobretudo, jamais ingerir bebida alcoólica antes de pilotar uma lancha ou, então, um jet ski. Ontem fazia um dia de muito sol no Rio de Janeiro e, por isso, a Bela Marina estava bem cheia. Uma rápida pausa. A seguir, a gente fala da tentativa de assassinato da filha de bicheiro. Jana Garcia foi intimada hoje a prestar depoimento. Polícia investiga se o crime teve relação com a disputa por um patrimônio avaliado em 25 milhões de reais. Xana Garcia, filha do bicheiro Maninho, foi intimada a depor sobre o atentado que sofreu na última semana em um shopping no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, aqui do Rio. A polícia esteve em quatro endereços até conseguir localizar e intimar Xana Garcia a prestar depoimento na divisão de homicídios. Ao jornal Extra, ela disse que preferia depor ao Ministério Público porque considera a polícia do Rio quase toda corrompida. A polícia civil não se manifestou sobre a declaração. A investigação, que inicialmente ficaria com a delegacia do bairro, foi transferida para a DH porque o caso pode ter relação com o assassinato do irmão de Xana, o Mirinho, morto após um sequestro em 2017. Xana Garcia teve alta na sexta-feira do hospital em que estava internada. As imagens do circuito do shopping na Zona Oeste mostram o momento em que ela foi baleada. Xana contou que o primeiro tiro falhou, mas o criminoso efetuou mais disparos e, mesmo atingida, ela conseguiu correr para o carro, que é blindado, para se proteger. A polícia já sabe que o carro branco usado pelo atirador era clonado. A principal linha de investigação é que a tentativa de assassinato tem relação com uma disputa por um patrimônio avaliado em R$ 25 milhões, que inclui móveis, um aras para a criação de cavalos de raça, os pontos do jogo do bicho e cerca de duas mil máquinas caça-níqueis. Xana e a irmã gêmea Tamara passaram a disputar a herança após o assassinato do pai, o contraventor e ex-presidente do Salgueiro Maninho, em 2004. A disputa já teria provocado as mortes de pelo menos quatro pessoas do núcleo familiar. Nenhum caso foi esclarecido pela polícia. Um dos suspeitos do atentado da semana passada é o ex-marido de Tamara, Bernardo Belo. O ex-cunhado de Xana teria assumido o controle do jogo ilegal e deixado de pagar as mesadas da família. Nos últimos meses, Xana estaria tentando retomar o controle dos negócios, o que pode ter motivado o crime. Bernardo Belo e Tamara Garcia são esperados para prestar depoimento nesta terça-feira. E as imagens que a gente vai mostrar agora chamou a atenção de quem estava ali na praia. É um flagrante de dois homens que foram presos hoje pela manhã. Isso aconteceu na praia de São Conrado, na zona sul da cidade. Os policiais militares pegaram os suspeitos na areia antes que eles tentassem fugir pelo mar. Segundo testemunhas, a dupla estava assaltando motoristas e pedestres na orla. Nenhum tiro foi disparado e ninguém ficou ferido na ação. E a nova atração turística do Rio vai entrar em fase de testes ainda neste mês. É a roda gigante da zona portuária, que deve ser inaugurada em dezembro. E vai poder levar até 432 pessoas de uma única só vez no passeio. Quem conta as novidades é a Daniela Dias. Com 88 metros de altura e uma vista de 360 graus, a roda gigante Rio Star, localizada aqui na zona portuária da capital fluminense, vai ser inaugurada no dia 5 de dezembro. Os testes de segurança começam na semana que vem. Esses testes acontecem após a conclusão da instalação das 54 cabines, que lembram o formato dos bondinhos do pão de açúcar. As gôndolas trazidas da China são climatizadas, suportam até 640 quilos cada uma e oferecem abertura suficiente para a passagem de uma cadeira de rodas. A roda gigante pode levar até 432 pessoas de uma única vez. Uma volta completa de 15 minutos vai custar R$ 49,00 comprando o ingresso pelo site e R$ 59,00 na bilheteria. Nos pés da Rio Star, funcionários da construtora JLCMT finalizam espaço que vai obrigar café, bar, lojas de souvenirs, fotografias, além de um deck. Na última semana, mais de mil pessoas formaram filas na Estação da Gambô para se inscrever no processo de seleção das 80 vagas para funcionários que vão atuar aqui na roda gigante. A expectativa é que essa atração receba um milhão de visitantes por ano. E a Prefeitura divulgou hoje um investimento na cidade de mais de 400 milhões de reais, tudo em obras de infraestrutura e conservação que vão acontecer até o ano que vem. Uma capa de asfalto para aumentar a durabilidade das pistas da Orla do Rio. Do aeroporto Santos Dumont ao Pontal, a Prefeitura vai colocar um revestimento asfáltico preparando as pistas para as chuvas de verão. No aterro do Flamengo, o serviço já começou e deve durar seis dias. Eu queria também pedir um pouquinho de paciência aos, vamos dizer assim, aos cariocas, porque a primeira, vamos dizer assim, a primeira coisa que a pessoa diz é que a gente faz isso de madrugada, esse revestimento asfáltico, e precisa do sol. E em questão de uma hora, duas horas, três horas, ele está seco. No total, a Prefeitura deve investir até o ano que vem 400 milhões de reais em obras de infraestrutura e conservação. 100 milhões do programa vão para serviços como obras em encostas ou sistemas de drenagem. 300 milhões serão só para o asfaltamento. 150 quilômetros de vias asfaltadas, além de algumas melhorias em acessibilidade de calçadas. Mas o maior investimento do programa será feito nas zonas norte e oeste da cidade. É que estão nessas áreas as maiores reclamações sobre problemas no asfalto, feitas através do 1746, que é o Serviço de Atendimento da Prefeitura. São um total de mais de 15 mil reclamações, quase metade de todas as solicitações abertas este ano para a Secretaria de Infraestrutura. Ruas como a Barão do Bom Retiro, que corta dois bairros da Zona Norte, que já foi alvo de matéria aqui na Band, sem contar pontos de Campo Grande e Santa Cruz. Estou falando de Barata Ribeiro, Nossa Senhora, Prudente Moraes, estou falando de Visconde Pilajá, Avenida das Américas, enfim, todas essas áreas. No evento, o prefeito também falou sobre o novo Centro de Imagens de Santa Cruz, na Zona Oeste, unidade que fará exames complexos e que deve estar funcionando em janeiro do ano que vem. A inauguração da Pedra Fundamental da obra aconteceu no mesmo dia em que foi anunciada uma greve de funcionários de clínicas da família. 123 unidades estão com atendimento reduzido a 30% dos profissionais por conta de problemas no pagamento de salários dos funcionários. O prefeito criticou as organizações sociais que cuidam das unidades e disse que muitas serão trocadas e que essas mudanças acabam afetando a população. Como muitas estão sendo trocadas, porque não performaram, tiveram problemas, foram multadas diversas vezes, então estão sendo trocadas. E nessa troca acaba tendo essas represárias com o governo. E chegou a hora do futebol, confusão na retirada de ingressos da torcida do Flamengo no Maracanã. A fila começou a se formar ainda de mala duplada. Os torcedores com direito à gratuidade amanheceram na fila para retirar o ingresso do jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Grêmio dia 23 no Maracanã. No momento da abertura da bilheteria, houve confusão. A falta de organização foi a principal reclamação. Na verdade, eles começaram a meter as mãos nas grades para não deixar a gente colocar. A gente que se organizou para poder dar uma organização um pouquinho melhor na fila, porque senão muita gente tinha entrado e tinha ficado muito mais tumultuado. A gente teve um problema aí nessa reportagem, mas a gente continua falando de futebol. Hoje foi a apresentação de Alberto Valentim no Botafogo. Quem acompanhou a coletiva do novo treinador foi a Daniela Christopher. Fala, Dani! Campeão carioca com o clube no ano passado, Alberto Valentim chega com um grande desafio livrar o alvinegro de qualquer chance de rebaixamento. Se tratando de primeiro objetivo, porque hoje nos dá sonhar e disputar outros, o primeiro objetivo, sem dúvida, é fazermos com que o Botafogo permaneça sem risco algum na Série A. Alberto Valentim tem 44 anos, com passagens no Palmeiras, RB Brasil, Pirâmides no Egito, Vasco e Botafogo. Depois de pouco mais de três meses no Havaí, decidiu retornar ao alvinegro, fechando o contrato até o final de 2020. Sem dúvida nenhuma, a mais marcante, a que me deixou mais feliz, a que me trouxe uma medalha no peito, foi o título do ano passado aqui no Botafogo. O primeiro jogo sob o comando de Alberto Valentim será o clássico carioca contra o Vasco na próxima quarta-feira, em São Januário. Talvez tenha sido a equipe que eu mais disputei, que eu mais enfrentei, no ano passado enfrentamos muito o Vasco também. Conheço muito bem os jogadores também, grande parte do elenco trabalhou comigo, então preciso trazer isso como lado positivo para enfrentá-los depois de amanhã. Boa sorte para ele. E olha só, gente, muitas vezes o que é antigo acaba sendo deixado de lado, principalmente quando se trata de tecnologia, né? Mas na contramão dessa era digital, um velho queridinho está mais vivo do que nunca e ganhando mais fãs por aí. É o disco de vinil, e a Mariana Procópio vai mostrar essa paixão para a gente. Quem tem menos de 20 anos dificilmente já comprou um desse aqui. Mas aqueles mais velhos vão se lembrar do tempo que esperavam com ansiedade o lançamento de um novo vinil. Pois é, com o início da produção de CDs, a venda de vinis despencou. Mas agora volta a crescer. A maior fábrica do país fica aqui no Rio de Janeiro, em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, e já registrou até setembro desse ano um aumento nas vendas de 15% em comparação com o mesmo período do ano passado. A produção é em torno de 120 mil unidades por ano. O que você acha que está por trás, Luciano, desse aumento na venda de vinil hoje em dia? O que a gente imagina que são dois fatores. Um é a própria retomada da economia e o crescimento do próprio mercado. Os títulos produzidos aqui são vendidos tanto no mercado interno, em todo o Brasil, quanto no exterior, Europa, Estados Unidos e até Japão. E tem alguns que são campeões de venda. Esses são aqueles clássicos que são reeditados. A Cristina que está segurando dois deles para a gente mostrar para vocês por curiosidade. Jorge Bem, Tábua de Esmeralda. E também Novos Baianos, Acabou Chorari, que também é um clássico. Segundo eles, esses sempre têm que repor o estoque e vendem muito bem. É a Cristina que está segurando aqui. Eles têm uma profissão curiosa que a gente vai mostrar para vocês. Ela é inspetora de qualidade, dos vinis. Como é que é esse trabalho, Cristina? Você escuta o quê? Eu tenho que ouvir, né? Eu tenho que verificar o áudio dele, tenho que verificar o visual. O encarte também. Tanto do disco, como da capa e dos encartes. Eu tenho que fazer toda essa verificação. Eu faço por amostragem. De todos? De todos, é. De todos. E como é que é para você esse trabalho? Tem gente que fala para você, Nossa, você fica ouvindo música e trabalhou. É, eu escuto muito isso. Que delícia, né? E olha só, gente. O prédio anexo do Hospital Badim, na Zona Norte do Rio, foi reaberto para atendimento ao público hoje. Segundo a direção do hospital, a unidade 2, inaugurada em agosto de 2018, era a mais nova de todas, não foi afetada pelo incêndio e tem emergência 24 horas, internação e cirurgia. Já a unidade 1, essa sim, atingida pelas chamas no dia 12 de setembro, continua fechada e vai passar por reformas. Ainda não há previsão para a reabertura dessa unidade, a unidade 1. E a seguir, eu trago boas notícias para quem está procurando emprego. Pesquisa mostra aumento nos postos de trabalho temporário. E atenção para quem usa o transporte público, hein? A partir de quarta-feira, os cartões antigos do Rio Card, modelo expresso, vão deixar também de ser aceitos nas estações do BRT, dos corredores Transoeste, Transcarioca e Transolímpica. Para realizar a troca, o atendimento vai ser reforçado em 67 pontos do sistema BRT. Basta o usuário apresentar o cartão do tipo expresso, sem necessidade de documentação e fazer a troca. E com a chegada do fim de ano, o setor do comércio aposta no crescimento das vendas. E com isso, uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio mostrou que tem aumento também de 4% nas vagas de emprego temporário, na comparação com 2018. Foi a experiência de Fabiano com os rótulos que chamou a atenção dos novos chefes. O recém-contratado já trabalhou durante anos com cervejas artesanais e bares, mas há oito meses estava desempregado. Ele foi admitido como vendedor temporário. Um Natal bem mais tranquilo com relação ao que estava vindo, o que estava acontecendo na minha vida pessoal. Agora estou mais animado até. A recessão econômica levou o varejo a iniciar as ofertas de vagas temporárias um pouco mais tarde, até a primeira quinzena de dezembro. Um respiro que permitia ao empregador sentir se o cliente estava disposto a gastar ou não. Mas com os números positivos de 2019, as vagas surgiram mais cedo. Já antecipamos a contratação de extras de Natal. Hoje já iniciou um funcionário. Ano passado nós começamos a contratar início de novembro. Ou seja, 15 de novembro foi nossa última contratação. 91 mil trabalhadores devem ser beneficiados com a abertura de vagas temporárias de Natal. E a expectativa é de que o melhor período para o varejo seja também o maior em seis anos. A gente está esperando a maior taxa de efetivação também dos últimos anos, ou seja, desde o final da crise. A gente espera que cerca de 26% dos trabalhadores temporários contratados acabem sendo efetivados quando o Natal passar. O Natal também promete aumento no volume de vendas, com uma previsão de movimentar 36 bilhões de reais. Tudo isso pela inflação abaixo dos 3% nos últimos três meses, além dos saques do FGTS. O que está faltando, o fermento que falta nessa receita, geração de receitas do varejo, é o mercado de trabalho como um todo. Ou seja, outros setores, se estivessem contratando mais, a gente teria uma expectativa superior a 5%. E com essa boa notícia a gente encerra o Jornal do Rio de hoje. Nos encontramos amanhã, 10 para as 7 da noite. Você fica agora com o Jornal da Band. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!